Olá, hoje é o terceiro dia da nossa novena de Santa Teresinha, trazendo para você a sua infância, como tema, a infância de Santa Teresinha. Santa Teresinha, ela viveu a sua infância numa família e ela era uma menina esperta, Lúcia, né? Seja bem-vinda. Obrigada. Nesta novena hoje e a gente vai falar dessa infância, né? E ela foi uma pessoa capacitada também. Na escola, Lúcia, ela tirava só nota boas e isso causava também inveja para as irmãs, para as colegas, né? Mas assim, as irmãs dela que assumiram o papel de mãe ajudavam também. Então, aos cinco anos, aos dez anos, Teresinha brincava, Lúcia, brincava de rezar o texto. Interessante, né? Ela viveu, brincava, pulava, corria, caía. E ela dizia assim, Celina... Uma vida normal, né? Uma vida normal, né? Interessante isso. Então, ela dizia a Celina, vamos brincar de rezar a Ave Maria e fechou os olhos. E nisso, né? Conta a história de uma alma que ela, rezando, bateram no verdureiro. Caiu fruta, imagina, né? Caiu fruta de todos os lugares. E ela, brincando, já brincava de rezar e convidava a sua irmã para rezar. Então, ela viveu essa infância num lar cheio de amor, cheio de felicidade. Apesar de não ter a mãe, né? Ela perde a mãe com os quatro anos, mas a mãe mais velha, que é Maria, ela começa a educar também. O pai, ele chama a minha rainha e ela chama o meu rei. Então, ela vive. Eles vão pescar também, eles têm a diversão. Apesar de Teresinha, Lúcia, ela mora numa família nobre, uma família rica. Mas eles vivem o amor dentro da família, a partilha do conhecimento. E nisso, ela vai vivendo a sua infância. Aos cinco anos que passei na escola, foram os mais tristes da minha vida. E minha querida Celina não estivesse lá comigo. Não teria conseguido ficar lá por um mês, sequer, sem ficar doente. Também ela teve várias dificuldades, Lúcia. Você vê, com os cinco anos dela, foi a dificuldade de Teresinha. A doença. E um belo dia também, no quarto, eu pude, quando eu fui à França, perceber a casa de Santa Teresinha. Nossa, interessante. A escada, a primeira conversão de Teresinha, que ainda na novena também, você que está nos acompanhando pelo YouTube, você vai conhecer essa história tão maravilhosa, né? É linda a história dela. É a conversão de Santa Teresinha. Mas hoje nós não vamos falar da conversão. A gente está falando da sua infância. Então, Nossa Senhora dá um sorriso para ela também. E ela muda essa vida dela. Se transforma. Veio a Nossa Senhora sorrindo para a Teresinha tão pequena. E ali acontece o grande milagre. Você percebe que na infância dela, na escola, ela também, ela sofre de doenças. Mas é curada também, dado dia, é curada com Nossa Senhora sorrindo para ela. E assim, Teresinha viveu, Lúcia, uma vida de santidade. Toda a sua vida, desde criança. Desde criança, né? Porque também tinha uma família, né? Ontem eu falava da família. Tinha uma família que acolheu, que educou nesta fé cristã. Então, vamos iniciar a nossa novena. Que belo papo que nós tivemos sobre a infância de Teresinha. O nosso canto. Em meu amor pela igreja e a dor missionário, eu quiser ser Apóstolo, profeta e mártir, também sacerdote, tudo escolher No corpo do Senhor, porém, os membros nunca são iguais Do todo procurando o bem, nenhum é mais Corpo do Senhor, a igreja deve ter um coração Para quem santa ela seja Eis o amor minha vocação Do melhor e o mais perfeito Tudo abrange, tudo alcança Pusso o coração da igreja em meu peito Serei o amor Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Eu vos agradeço todos os favores Todas as graças com que enriqueceste a alma de vossas servas Santa Teresinha do Menino Jesus Durante os 24 anos que passou na terra E pelos méritos de tão querida Santinha Concedei a graça que ardentemente vos peço Se for conforme a vossa Santíssima vontade E para a salvação de minha alma Ajudai minha fé e minha esperança Ó Santa Teresinha Cumprindo mais uma vez Vossa promessa De quem ninguém vos invocaria em vão Fazendo-me ganhar uma rosa Sinal de que alcançarei a graça pedida Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio e agora é sempre a mim Santa Teresinha do Menino Jesus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio e agora é sempre a mim Santa Teresinha do Menino Jesus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio e agora é sempre a mim Santa Teresinha do Menino Jesus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio e agora é sempre a mim Santa Teresinha do Menino Jesus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio e agora é sempre a mim Santa Teresinha do Menino Jesus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre a mim. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre a mim. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre a mim. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre a mim. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora é sempre. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora é sempre. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora é sempre. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora é sempre. Amém. amém. Santa Terezinha do Menino Jesus. Rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre amém. Santa Terezinha do Menino Jesus. Rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre amém. Santa Terezinha do Menino Jesus. Rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre amém. Santa Terezinha do Menino Jesus. Rogai por Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre a mim. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre a mim. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre a mim. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus. Rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Passarei o meu céu, fazendo o bem sobre a terra. Junto a Deus com os anjos, rosas distribuirei. Cada flor, meu amor, tocando o amor de Jesus. Uma chuva de rosas, mandarei sobre a terra. Graças de amor do meu Senhor, flores do coração. Agradeço a você que está nos acompanhando durante toda esta novena. Amanhã será disponibilizado pelo YouTube às 17 horas. Reze conosco esta novena. E obrigada. Obrigada.